Bom galera, vamos matar uns dragões aqui né Aqui eu estou indo para a forma da DLC, tá certo? Estou indo lá para A DLC matar o chefe na segunda forma Mas mais tempo como tem esses dragões aqui Aí eu vou aproveitar aqui Para matar esses dragões aqui galera E é para fazer esse vídeo ficar um pouco mais bonito Esse dragão aqui já foi, certo? Aí vamos lá, esse aqui vai ser o menor vídeo Como a gente quer fazer o vídeo matando só Só os dragões Então aqui, só os dragões Porque eles são de gelo Vê que ele apagou o fogo Aí eu torno a me transformar Olha que virou a transformação Aí eu vou repor só a energia aqui E depois daqui tem uns cavaleiros Para matar também uns cavaleiros ali galera Muito lindo Aí o próximo vídeo eu vou Eu vou emendar Eu vou emendar Derrubar esse dragão Derrubar ele aqui Vamos cair Aí Deixa eu ajudar aqui Minha Pronto Aqui Pronto Esse foi o segundo dragão Que já matei Certo? Aí eu vou fazer outro vídeo Mais bonito Aqui embaixo Agora galera Valeu? Então deixa eu tirar Essa petrificação aqui Valeu? Vamos lá Eu vou para a segunda Fórmula na DLC Valeu galera Esse foi curtinho Mas valeu a pena Curtir os dragões Tchau